Região do bairro Betinho, na zona sul de Teresina, as informações que aqui nesta rua do Conjunto Betinho, um rapaz que estaria todo ensanguentado, chegou nessa rua causando o maior terror com as pessoas que moram por aqui. Ele estaria com uma tesoura na mão, ele chegou então até a agredir algumas pessoas que passavam de moto aqui na rua e chegou também a entrar em uma residência ameaçando as pessoas com uma tesoura na mão. As pessoas relatam que não sabem o que aconteceu com ele, pois ele já apareceu aqui na rua, todo ensanguentado e com essa tesoura na mão. Vamos conversar aqui com esse cidadão, que é morador aqui da rua, ele não quer revelar o seu nome, não quer revelar a sua identidade, mas ele vai colaborar, trazendo algumas informações sobre o que poderia ter acontecido, já que os policiais da delegacia de homicídios já se encontram aqui no local e também os policiais da primeira companhia do Promoral da viatura tática. Já também que o rapaz chegou aqui todo ensanguentado, bem machucado, foi levado para o hospital do Promoral e lá acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito. O rapaz chegou todo ensanguentado e invadiu a minha casa com a tesoura na mão, querendo curar a minha filha, querendo levar uma televisão que eu tendo em casa ali, eu consertando a parede, derrubo a parede e tudo por sinal termino de fazer a parede agora. E ele veio querendo matar a minha filha, eu segurei ele, foi muito a luta quando eu botei ele para fora, e ele foi todo ensanguentado na banda ali em cima, agrediu um motoqueiro, o motoqueiro que ia passando aí, ele derrubou o rapaz de cima da moto garupa e o rapaz reagiu, ele correu, aí entrou dentro da minha casa, que fez terror toda a minha casa lá, eu estava trabalhando mais um parceiro, trabalhando ali, ele chegou e fez tudo. Aí, se a papo é, ele não vai sair daqui não, e ele saiu rolando, rolando até aqui, quando o policial chegar, ele estava rolando, que ninguém vai deixar ele sair daqui não, ninguém sabe o que diabo que ele fez, o que ele está fazendo, correndo. Então, no caso, ele já vinha ferido de outro local? Já vinha ferido, todo o sanguentado. Mas a população aqui, os moradores, já tinham visto ele em algum lugar? Aqui ele não é daqui não, de jeito nenhum conhecia ele, ele tentou invadir um comércio que tem lá na frente, outra casa, uma casa mais em cima, aí depois foi para um comércio que tem lá de outra casa, e depois veio para a minha. E daqui foi chamada a viatura, ele veio, os homens chegaram e pegaram ele aqui, ele aí falando aí, falando com os homens aí, dizendo que, não sei o que, que a mãe dele era doente, não sei o que. Se a sua mãe é doente e a mãe dos outros não é não? Se a sua que é doente. Ele aparentava estar, assim, com efeito de bebida ou drogado, aparentemente, ou não? Drogado. Drogado e também muito machucado. A todos os semantagens. Deu para observar se tinha perfuração de arma branca ou de arma de fogo, um tipo de coisa assim? Não. Não, não. Está certo, então. Ele deu para perceber se ele era uma pessoa maior ou menor de idade? Maior. Maior de idade. Mas a população por aqui nunca havia visto ele antes? Ninguém daqui não conhecia ele de jeito nenhum. Está certo, então. Olha só, o rapaz, então, que chegou aqui nas proximidades dessa rua, aqui na região do Conjunto Betinho, na zona sul da cidade, ele já vinha bastante machucado de um outro local e tentou ainda invadir uma residência. Chegou a invadir uma residência utilizando aí de uma tesoura. E, no caso, os populares decidiram segurar o rapaz aqui até a chegada da polícia. Então, ele foi levado ainda com vida para o hospital do Promorá, mas não resistiu aos ferimentos. Os policiais da delegacia de homicídios se encontram aqui no local, juntamente com os policiais da Força Tática, da primeira companhia do Promorá, fazendo aí todo o trabalho de investigação para saber, desvendar como foi que aconteceu a morte desse rapaz. Mais uma morte, mais uma vez, a população fazendo justiça com as próprias mãos, mesmo ao senhor aqui informando que ele já teria vindo todo ensanguentado de um outro local. Então, possivelmente, a polícia ainda vai procurar de onde esse rapaz estava vindo e o que teria acontecido.